E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo mostrando pra vocês uma opção, tá? Que aumenta um pouco do FPS do seu CSGO Eu já fiz alguns testes, decidi trazer aqui pra vocês, comentar um pouco sobre isso com vocês Porque tem muita gente que utiliza essa opção E o canal de DXGO, que não, não, ele é focado um pouco em ajudar você também a estar aumentando o FPS do seu CSGO Beleza galera? Fora os outros conteúdos Bom rapaziada, pra começar esse vídeo eu queria pedir, caso você for novo, já deixar o like, se inscrever no canal Que é muito importante, ajudar o DN a bater a meta de 100 mil inscritos, né? Que é a meta dele, né rapaziada? A meta do DN é bater 100 mil inscritos, pegar o like Então se você puder ajudar, deixar no likezão, se inscrever no canal, eu vou ficar muito contente com vocês Galera, eu tô pegando muitas skins de CSGO Eu falei pra vocês que eu tô voltando com o meu inventário Eu vou voltar com o meu inventário mais quente do que nunca, tá? Então eu vou tentar fazer sorteio pra vocês Eu tô pegando várias skins, como que eu acabei de pegar essa aqui, tá? E também peguei essa M4 aqui, essa outra M4 aqui Mas nesse caso desse vídeo, se esse vídeo bater aqui a meta de 150 likes em 24 horas Eu vou sortear essa M4 aqui 10 Pra participar é simples, assista esse vídeo até o final Deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal E comenta o número de 1 a 150 e já vai estar participando, beleza? Vamos lá então rapaziada, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui que podem aumentar o seu FPS A primeira coisa que muita gente iniciante não sabe, é inocente sobre isso Primeiramente eu queria avisar pra vocês que tá tendo major aqui, né? Major lá, tá começando a Twitch de YouTube, olha pra você ver que isso é interessante Isso aqui é legal, hein, velho? E galera, tem uns passes também, eu não sei se eu vou comprar o passe Pass de... Pass de... Pass and Tokens Nossa, mano, 52 reais Dá pra comprar, fraga Mas será que compensa comprar? Comenta aí pra mim o que vocês acham dessa pequena opinião minha Eu acho que... Não sei se vai compensar não, velho Vou tentar ver um vídeo aqui pra fazer um vídeo aqui interessante pra vocês Mas vamos focar no vídeo que é aumentar o FPS, né rapaziada? Vamos lá então, galera Mano, eu nunca mais tive problema com FPS, tá galera? Porque eu sempre dei uma pesquisada sobre o jogo e afins dos jogos, né? E eu mostrei, tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários fixado Ou se não na descrição do vídeo Mostrando pra vocês muitas opções pra você tá ajudando a melhorar o seu jogo E não ter lag, tá ligado rapaziada? Porque tipo assim, tem muita gente que tem um PC bem fraquinho E acaba tendo muito input lag, muitos BOs aí E hoje, particularmente, meu PC... Não é que meu PC é bom que ele não trava não, tá ligado rapaziada? Porque o CSGO, querendo ou não, ele trava E eu descobri essa opção aqui, eu fiz uns testes já Eu ganhei 30 FPS a mais Então eu vou deixar aí com vocês se vocês quiserem utilizar ou não Você vai fazer o teste no seu computador aí, tá? Você vai fazer o teste no seu computador aí E vai me falar se aumenta ou não, tá galera? Aqui ó, aumentar contraste de jogadores Você vai deixar desativada essa opção aqui, tá? E tem mais umas coisas que eu vou postar pra vocês ainda, tá rapaziada? Vocês aplicam essa opção aqui E vocês podem ir no seu jogo que vai estar dando uma aumentada drasticamente no seu FPS, tá rapaziada? Sério, literalmente Dependendo do seu PC, tá? Depende muito do seu PC Primeiro você faz o teste Se você quiser voltar aqui no vídeo e comentar Eu vou ficar muito agradecido E também os outros espectadores Vai ficar muito agradecido com a sua atitude, tá? Testa aí Galera, agora uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que não é dentro do CSGO E sim na minha área de trabalho Bom rapaziada, basicamente é o seguinte Estou aqui na minha área de trabalho aqui agora Como vocês podem ver Mano, primeira coisa que vocês tem que fazer, rapaziada É deixar o seu PC bem limpinho, bem organizado, tá galera? Como assim bem limpinho, bem organizado? Tipo, sem muita bagunça Sem muitos arquivos temporários Normalmente, galera Windows mais R Eu vou deixar aí pra vocês Windows mais R Você vai apertar em Windows mais R Esse negócio de tempo Você vai digitar tempo aqui dentro, tá? Eu vou deixar pra vocês um vídeo mais completo Ensinando pra vocês a fazer essas coisas Ctrl A Pra selecionar tudo Shift mais DEL Pra apagar tudo, tá galera? Shift mais DEL Pra apagar Pronto Aí você vai continuar Fazer os conteúdos e itens atual E o que não der Você ignora, beleza rapaziada? Mas você vai apagar isso aqui Isso vai dar dano na limpada No seu PC, né? As coisas que você fica fazendo aí todo dia E tem também essa opção aqui, ó É, porcentagem Tempo e porcentagem Beleza? Você vai fazer isso De novo Ctrl A Shift mais DEL Vai apagar tudo, tá rapaziada? É, o que não der Você pode ignorar Tá rapaziada? Pode ignorar Apagou Já tá dando no pio E aí, galera Antes de você ir jogar Você vai fazer tudo isso que eu tô fazendo E depois você vai fazer o teste Você vai clicar aqui na Na negocinha do Da Epic Games Vai fechar Tudo que você tiver aberto aqui, galera Você pode fechar aqui, ó Isso aqui, ó Pode fechar Spotify pode fechar Isso aqui pode fechar Tudo, galera Tudo que você tiver aí, mano Tudo que você tiver no seu PC Discord Pode fechar Aplicativo Pode fechar Tudo, mano Tudo que você tiver no seu PC Você vai fazer o seguinte Você vai fechar Tá rapaziada? Você vai fechar E vai fazer isso daí Dessa forma Isso aí já vai te dar Um ganho bem interessante Do seu FPS, tá rapaziada? Você fazendo só essas táticas aí Eu quero saber Eu quero saber se vai ajudar Essa opção aí pra vocês Se essa opção é aumentar o FPS Comenta aqui Deixa o like Se inscreva no canal Lembrando, mano Que o DMX Aqui só tá pra te ajudar, tá, mano? Se esse vídeo não te ajudar Vai ter mil outros vídeos Que vão poder te ajudar Então por isso que eu vou deixar Listado aqui nos comentários Ou na descrição do vídeo Pra vocês Uma sequência de vídeos De comentários Que vão ajudar você Se não ajudar É nesse aqui Beleza? Um grande abraço Então se você gostar Se inscreva no canal Pra ajudar o DMX Bater a meta de 100 mil inscritos Que é o sonho dele E eu vou ficando aqui Um grande abraço Valeu, falou E tchau